Bom pessoal, agora em Juiz de Fora, chegamos na casa do André. Tá aqui a família inteirinha dele, o filho Arthur, a esposa, a mãe, a tia, uma família muito de bem. André, o que foi a emoção na hora que você descobriu que você ganhou? Eu, agora que caiu a ficha, né Renato? Agora que bateu a certeza de ter ganho essa premiação, porque até então... Ainda estava na dúvida. Estava na dúvida. Que legal. Como que foi? Você comprou quando? Como que foi a sua história com o Viva Sorte? Você já tinha visto a gente? Eu vi no Instagram, né, o Propaganda Viva Sorte, aí eu fui olhar e vi que era a situação do Hospital do Câncer, de Londrina. E eu falei assim, não, vou tentar ajudar. Mas era pra ter comprado a cartela do dia dos pais, do dia 13. Eu esqueci, trabalhando eu esqueci. Na segunda-feira eu fui comprar o... do sorteio diário, né? Lembrei que tinha essa cartela do dia 20, aí comprei uma cartela só. Com R$4,99, você ganhou um Renault Kwid de zero quilômetro. Ganhei o Renault Kwid. Multiplicação boa essa, hein? Boa, boa. Nós temos que começar a aprender com você, hein? O que você trabalha, André? Eu sou servidor público estadual. Ah, tá. Que bacana. Aqui em Juiz de Fora mesmo? É, eu tô lotado agora numa outra cidade, né? Sou policial militar, sou de Juiz de Fora, trabalhava em Juiz de Fora. Agora eu tô lotado em outra cidade, trabalho e fico nas duas cidades, né? Entendi. Que legal. Residindo nas duas. Muito bom, gente. Tenho muito orgulho aí da Polícia Militar. Obrigado. Da profissão de vocês, sabemos da... Ah, de tão perigoso que é esse trabalho, e tão sério e tão responsável. Então é uma honra pra gente. Parabéns. Obrigado. Pelo cargo. Obrigado. Pelo trabalho. E me fala uma coisa, você já decidiu, vai querer o carro ou o dinheiro? Eu vou optar pelo dinheiro. É? Isso. Tá seguro? Tá seguro. O que você vai fazer, você já sabe? Eu vou... A gente tinha muita ideia, minha esposa, né? A gente tinha ideia de comprar a nossa casa própria. E não foi possível até o momento. Então, por diversos motivos. Então esse dinheiro agora vai ser a entrada do nosso imóvel, que a gente já tá planejando há tanto tempo. Que benção. Sair do aluguel. Isso não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Aqui é muito caro o aluguel ou não? Em vez de fora? Não. Ele é bem diversificado. Os pontos da cidade, os locais. Sim. Tem uma... A gente chega a ser tão caro. Ser tão caro. Isso. Mas ir pra casa própria não tem coisa igual, né? Realizar esse sonho. Amém. Fico feliz demais. Mas é pra isso que o Viva a Sorte existe. Pra trazer alegria pras pessoas. Você vê, vocês compraram, fizeram o bem, ajudaram o hospital e aí foi retribuído com esse prêmio. E vão poder melhorar muitas coisas na vida de vocês daqui pra frente. Se Deus quiser que esse prêmio seja só o começo de mais coisas boas. Com certeza. E que venha mais vezes, de repente. É, quem sabe. Você aconselha o pessoal que tá em casa a comprar, André? Sim. Aconselho. O pessoal adquira, né? É uma causa nobre. Então, o primeiro ponto que eu pensei foi em ajudar. Quando eu vejo as situações das... Mandar um abraço pro pessoal lá, né? Os funcionários, os médicos. Sim, médicos e enfermeiros. Os enfermeiros. Os atendentes, né? Todos que estão lá no hospital fazendo esse trabalho maravilhoso. e dizer pras pessoas que estão em tratamento lá, né? Que Deus abençoe a todos. E que eu pude ajudar. Que eu pude contribuir. Pude mesmo. Pra amenizar o sofrimento de vocês. E que vai... Com Deus, nada é impossível. Ó, saiba que isso ajuda a salvar vidas. E a geração de emprego. Já que você falou nas pessoas que trabalham no Hospital do Câncer. Verdade. Hoje, a oitava empresa que mais contrata em Londrina é o Hospital do Câncer. Você imagina? Não sabia. Quanto emprego gera. Porque é cuidando de vidas realmente, né? Então, eu só posso te agradecer por você ter comprado. Ter esse coração generoso. Pensar no próximo. E que a vida te retribua aí pra você, pro Arthur, pra esposa, pra mãe, pra todo mundo. Muitas alegrias, muitas bênçãos. E felicidades mesmo. E eu espero voltar logo aqui em Juiz de Fora, hein? Se Deus quiser. Na próxima, você vai pagar almoço. Pago sim. Combinado? Tá combinado. André, obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer. Deus te abençoe. Amém. Eu sou o André, aqui de Juiz de Fora, ganhei um Renault Kwid no Viva Sorte. E indico pra que vocês possam também comprar as cartelas e ajudar o Hospital do Câncer de Londrina. Tentem. Deus abençoe a todos vocês. Tentem. 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 Tentem.